Olá Bernadinho, tudo bem com vocês? Vamos de resenha A resenha de hoje de contato pra vocês é da Lola Cosmeticos Então eu acho que eu não trouxe Muita coisa aqui da Lola Pra vocês, acho que só duas datações Mas vídeos bem antigos E a pessoa resolveu comprar as coisinhas Da Lola Cosmeticos pra trazer pra vocês Coisa boa, né? E para começar, é claro, né? Dá like Se inscreve no canal, ativa esta Benita sineta e querem saber da novidade Apesar que eu não faço vídeo de comprinha Vai no meu Insta que eu posto tudo Em primeira mão, o que eu compro As maluquices que eu faço no meu cabelo Lá no Insta, você vê tudo, que é o Lili.bonita E vamos lá Qual foi a datação da vez que a gente comprou A gente comprou o Drama Quem Da Lola Cosmeticos E contém pimenta, e a pessoa tem alergia A pimenta É verdade Mas eu acho que não afeta muito não, né? Eu mesmo não tive uma crise alérgica Vemos e convenhamos Drama Quem Da Lola Cosmeticos A pimenta rosa pra vocês Ela falou aqui que ela era um Regenerador capilar Antifreeze Cabelos lisos E Vegano Vamos lá pro nosso Tradicional Passo a passo aí E já voltamos E no ritmo de Mastruz com leite Porque aqui já estamos no ritmo de São João Vamos lá de Drama Quem E pimenta rosa E pimenta rosa Creme regenerador Antifreeze Para cabelos lisos Extrato de pimenta de rosa Cana de açúcar Cana de açúcar Tamarindo Mori Rosa Polar Canela Acácia Senegal Proteína De Baobá E óleos De oliva E jojoba Olha a potência Dessa máscara Mais que uma máscara Só um Regenerador Antifreeze Para cabelos Lisos Vegano Com ativos vegetais E orgânico Esses ativos e proteínas Combinados Ajuda a Nutrir Os fios Devolver a proteína Perida dos cabelos E além disso Também auxilia No crescimento Do cabelo E é claro Regenera os fios Dando uma Hidratação Profunda E completa Aos seus cabelos Vocês viram aí Como é fácil Passar a hidratação No cabelo A gente passa Mexe a mexa Vem construindo Da escova Desembaraça o cabelo E o legal Que essa máscara É uma máscara Desembaraçante E a gente gosta muito Pelo menos eu Amo máscara Desembaraçante Aquela máscara Que quando você Vai retirar Do cabelo E o cabelo Completamente desmaia Pois é É essa daqui Então para quem gosta De máscara Que ajuda a desmaiar O cabelo Vem de drama Quem? Da Lola De pimenta rosa Gente Ela fala aqui Que ela tem Ativos vegetais De pimenta rosa Cana de açúcar Tamarindo Mori Rosa polar Balbar E óleos de jojoba E oliva Também falo aqui Que ela é ideal Para cabelos lisos Que precisam De controle De frizz E hidratação Sem pesar os fios Rico em proteínas E aminoácidos Para nutrição E maior Meabilidade Dos fios Fios e couro cabeludo Mais saudáveis Perfumado Com óleos essenciais Naturais E fragrâncias Com solventes Vegetais Produto vegano Para vocês que gostam Da Lola Acho que todo o produto Da Lola É vegano Certo? E eu Estou completamente Apaixonada Por isso aqui Hidratação branquinha Consistente É molhente Sensacional Só que ela Desliza Ela é consistente Mas ela desliza Muito fácil No pote Tá? E a consistência Dela gente Quando você pega Ela parece mais Um óleo Aquela hidratação Tipo oleosa Eu gostei muito Meu cabelo Agradece Olha o balanço E como ela fala Que ela não pesa Os fios É sensacional Ainda Eu vou tentar Virar para vocês Verem Deixa eu chegar Um pouquinho Para aqui Para eu não bater Meu pé Aí Virei pelo lado Errado Eu vou tentar Virar para vocês Verem como é Que está o cabelo Atrás E olha isso Nossos bebê Os com balanço Agradece Pessoal Odeia Quando eu falo Fico balançando Meu cabelo Pegando ali Resultado Sensacional Cabelo Bem hidratado Bilhoso Pontas Recuperadas Sem fris Nenhum Apaixonada Por esse produto Na verdade Todos os produtos Da Lola Que é Maravilhoso Pelo menos Um dois Que eu já usei E vou trazer Resenha Novamente Para vocês Porque resenha Bem antiga E eu também Gostei muito Que foi o Morte Súbita Em spray E um outro Lá que eu esqueci O nome E também A da Lola Olha isso Não pesa os fios Tá E pode ser usado Em qualquer Tipo de cabelo Tá Aí Mas aí Falar que é Para cabelos lisos Pode usar Meu amor Não é só porque Você tem um cabelo Cacheado Que você não vai usar Poder Pode usar sim Né Para a gente Que tem um cabelo Liso Ou um cabelo Quimicamente alisado Ajuda bastante A deixar o cabelo Mais alinhado Mais nutrido E é claro Sem frizz Porque a gente odeia O frizz Então para vocês Que Seca o cabelo E coloca na topa O resultado Final É esse aqui Gostei muito Tá Eu achei Eu usei A primeira vez E usei A segunda vez Para vir Trazer Vim falar com vocês As melhores impressões Que eu tive O cabelo ficou Bem mais nutrido Ele realmente Reconstruiu Meus fios E eu não tive Alergia Porque tem pimenta Mas Eu já estou brincando Mas é sério Eu tenho alergia A pimenta Aí você compra um creme Que é de pimenta rosa Tá Mas não aconteceu nada Porque o teu aqui É bem pequenininho Certo E ele tem uma fragrância Suave e sensacional Aqui o preço Eu paguei 30 reais Nesse produto Mas varia muito De lugar para lugar Tem lugar que você acha De 38 De 40 Varia muito De região para região Eu achei esse aqui Achamos uma loja de cosméticos Em outra cidade Então a gente vai lá comprar Então eu achei esse aqui Por 30 reais Resolvi trazer para vocês Para testarem E aí Vocês já usaram O Drama Ken Da Lola Se já usou Já sabe né Deixa aqui nos comentários Eu quero saber aí A opinião de vocês Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Me digam que Outros produtos da Lola Que eu vim trazer Aqui Para vocês Certo E até o próximo vídeo E é claro Dá like Se inscreve Ativa esta bendita sineta Tá Gente Não esquece de dar like Enquanto mais você dá like Mais o youtuber Recomenda Os vídeos Certo Então Diquinha para vocês Espero seus comentários E até o próximo vídeo Tchau Tchau